utilizando a fita de cetim com 4 cm e a outra com 3 cm de largura aplico a cola branca, espalho bem, deixo secar por algumas horas essa aí já está engomada e agora para o laço faz primeiro a letra E e depois vai virando aí a fita até colocar duas pontas de cada lado amassa bem aí no meio, passa a linha, agora é só remover o excesso e cortar as pontas com a fita amarela o mesmo passo, essa aí é mais estreita, é para ficar bonito lá no acabamento aí eu vou aplicar cola quente para fazer a união das duas partes e com uma fita de 2 cm de largura faço o acabamento corto o excesso, selo e já está pronto fiz outros laços com outras cores e você pode utilizar a cor conforme a finalidade do laço e aí e aí